É, assim, ele trabalhava Tipo, iniciava a semana Já trabalhando no time adversário Tipo, saída Saída da pressão Tipo, como é que os caras iam marcar a pressão Como é que os caras iam marcar em bloco médio Sempre em relação ao adversário É, tipo, ele espelhava muito Aí ele pegava muito a garotada da base Assim, tipo, sub-23 Ele sub-20 pra fazer O time adversário Então, tipo, isso ajudava muito Porque a gente chegava no jogo, tipo, eles falavam Eles vão marcar assim, eles dão espaço em tal lugar A gente tem que explorar Tal lugar, tipo, pra fazer o gol Neles, a gente tem que fazer isso e isso Pô, a gente treinava a semana toda Assim, mano, treinava a semana toda Assim, em alta intensidade Chegava no jogo, mano, acontecia Exatamente, pô Então, tipo, a gente chegava no jogo Sabe quando tu estuda pra prova? Chega na prova e cai exatamente Tu faz rir na prova Aí chegava no jogo Porra, o bagulho flui assim Fala, nação rubro-negro Tudo bem com vocês? Fala, General TV na área Vocês viram no começo do vídeo O Guga rasgando elogios Pro novo técnico do Flamengo É o que a gente torce Pra que ele dê certo no time rubro-negro Vou passar pra vocês aí O quanto que ele vai receber É um valor bom, mas é aquilo Se se refletir dentro de campo Com ganho técnico Esse valor se paga ali Só pelo futebol dentro de campo Porque o que a gente já deixou De dinheiro de premiação esse ano Não tá no script E a gente vai falar também sobre o Pedro Muita gente perguntando se o Pedro Tá sendo acusado pela polícia Não, não tem nada disso O problema é com a esposa dele E surgiu, lógico, uma notícia Que ele ficou chateado De ter saído do time titular do Flamengo É lógico, qual jogador que gosta De sair do time rubro-negro? Ninguém gosta, né? Falando sobre o Maracanã O Flamengo recorreu em relação A situação do Vasco da Gama Querer jogar no domingo que vem No estádio Mário Filho E falando sobre o Hércules Aí as negociações ali esfriaram Porque os valores pedidos Pelo Fortaleza são bastante altos Essas coisas vocês encontram agora Na Flamengo da TV Mas antes disso Se gostarem do vídeo Ajuda bastante a gente Vocês darem um like Se inscreverem no canal E vamos para as notícias Que é o que interessa E na ação rubro-negra É uma novidade Que o Pedro não vai entrar em campo Nessa partida A informação foi do jornalista Veney Casagrande E ele ainda falou Que o Pedro não gostou De ser sacado Aí eu te pergunto Botei até na capa do título Quem gosta de sair do time titular? Ainda mais o Pedro Fazendo uma porção de gols Nessa temporada Ninguém gosta mais Como o Gabigol Está lutando pela vaga Ele já falou Que não quer mais jogar Naquele posicionamento No meio de campo Dessa vez o Mário Jorge Sacou o Pedro do time E eu se fosse jogador É lógico Que eu também Não gostaria Isso aí Mostra ele que o jogador Quer jogar Isso aí para mim É um bom sinal A notícia estranha seria Pedro foi sacado E ainda gostou E ficou feliz Não tem sentido O outro caso Envolvendo o jogador Mas não é diretamente a ele Mas muita gente tem perguntado Na data de ontem Muita gente perguntou Pô Pedro O jogador Pedro Está sendo indiciado Tem algum problema Em relação a polícia Não O problema é da Fernanda Logueira Que é a esposa dele Que ela é sócia Ali de uma empresa Que faz aluguel de imóveis No Rio Grande do Sul E ela e o seu pai Estão indiciados A polícia ali Apreendeu diversos carros Diversos bens E o pai dela e ela Estão indiciados Porque a polícia Acusa a empresa De lavagem de dinheiro Do jogo do bicho Então é uma situação A rede Globo O Flamengo vai enfrentar O Curitiba Na primeira rodada Do campeonato brasileiro Eu gosto sempre de lembrar Para vocês E bater nessa tecla Que a primeira rodada Ela tem o mesmo valor Da última rodada São pontos corridos Cada vitória vale 3 pontos Então se a gente quiser Já entrar com o pé direito A gente tem que se Entregar ali dentro de campo Não pode fazer corpo mole Igual foi a última partida Vergonhoso Para a torcida Ainda mais para esses jogadores Que recebem milhões E os caras parecem Que não tem comprometimento Tomara que a partida de hoje Seja uma mudança de chave E o Pedro está barrado Nessa partida Isso aí é mais específico Para outra parte do vídeo Ninguém, lógico Gosta de ser barrado Ninguém ficaria feliz A mais o Pedro Que está com 16 partidas ali Se eu não me engano 13 ou 14 gols Tem praticamente Um gol por partida Mas o técnico Mário Jorge Preferiu colocar O Gabigol Como centroavante Então segundo O jornalista Vendê Casarante O Flamengo deve ir na campo Com a seguinte escalação No gol goleiro Santos Na lateral direita Wesley O Varela vai perder vaga Para o Wesley Wesley é um moleque bom Que os europeus Já estão de olho E o Flamengo Não pode dar mole Para perder esse jogador Sendo que a gente Também tem que usufruir dele No time rubro-negro O Matheusinho está contundido O Varela não tem ido tão bem Então vamos lá Botar o nosso jovem Para poder jogar Lateral esquerda Aí Tom Lucas Na zaga do Flamengo Davi Luiz ao lado Do Fabrício Bruno Na parte do meio campo Um meio de campo Que a gente já está Um pouco mais acostumado A ver Thiago Maia Gerson E agora O Everton Ribeiro E aí na parte do ataque Vai jogar o Matheus França Junto com o Cebolinha E de nove Nove ali No seu posicionamento Dentro de campo O Gabigol Vamos ver Se ele desencanta Porque já perdi até as contas De quantas partidas Ele não dá Passe para o gol E também não faz gol Tomara que essa chave Realmente vire Hoje a gente está precisando De um pouco de felicidade Porque os rubro-negros Não merecem estar passando Pela situação que está passando Técnico demitido Uma situação ali De total descaso Com os nossos corações Quando o Flamengo Entra em campo Vide a última partida Contra o Maringá Conseguiu ser pior Do que a partida Contra o Fluminense E contra o Alca É inacreditável Um time desse naipe Com o salário que recebe Estar jogando esse futebol Até por isso Que teve protesto Lá no Lindo Urubu Cobrando os jogadores E também a diretoria A nação não vai Deixar barato Essa situação Que a gente está passando Fora de campo ali Torcendo e vendo O time desempear Um papel pífio Dentro de campo Então se o time não melhorar Se a chave não virar A torcida vai continuar Pegando no pé E com razão E agora falando Sobre o nosso novo técnico Jorge Sampaoli Que sim Fechou com o time do Flamengo Então vamos apoiar Vamos torcer Para que tudo dê certo Para que ele coloque Os jogadores Fora dessa zona De conforto Que dá para ver Na cara Que os jogadores Jogam quando querem E esse ano de 2023 Ainda não entraram em campo Vamos ver se o problema Era só o técnico Porque agora com outro técnico A tendência é de melhorar Porque poderia não ser O melhor dos cenários A chegada do Sampaoli Mas é o que temos E a gente vai torcer sempre Para que dê certo Ele é um cara experiente Para caramba Pelo menos isso Ele tem Bastante experiência Tem bastante metodologia Vocês puderam ver No começo do vídeo O Guga falando Sobre o Sampaoli Que é um técnico aplicado Estudioso E é um cara ali Que olha o outro time Entende a tática do outro time E tenta passar detalhadamente Para os jogadores Então vamos torcer Para dar certo Sim O salário dele é alto 2 milhões de reais por mês É um valor alto São 24 milhões de reais Por ano Mas é aquilo Se se refletir Dentro de campo Essa situação Aí o Flamengo Só tem a ganhar E o valor dos atletas Sobe Tudo melhora Então E o técnico vai estrear Já nessa semana Mas não no jogo de hoje Contra o Curitiba E sim Contra o Nublense Pela Libertadores da América Torcer para que tudo dê certo Tomara que a gente consiga Seguir esse ano Começar A andar nesse ano Porque a gente ainda está engatinhando Dentro de campo Está feia a situação E quem passa mais vergonha Não são os jogadores Com salário no bolso Não são Os membros da diretoria Com salário no bolso E muito menos Os técnicos Que se derruem Eles recebem uma multa gigantesca Rola ali No Twitter Nas redes sociais Que talvez seja De 65 milhões de reais A multa Mas não consegui Confirmar essa notícia Vamos aguardar No futuro Algum jornalista vai trazer O valor real Porque eu procurei Essa notícia E não achei Então Esse valor de 65 milhões Que muita gente está colocando Nos comentários dos vídeos Eu não consegui confirmar Se realmente é esse Ou outro valor Acredito que seja outro Porque esses 65 milhões É uma loucura Só se for somar O salário do técnico Nesse um ano e meio Que ele vai permanecer Um ano e oito meses Que ele vai permanecer No time rubro negro Torcer para que tudo dê certo Coloca aqui embaixo Do vídeo aqui Se vocês vão Apoiar bastante Ou se vocês acham Que a situação Já está complicada Desde a contratação A gente realmente Não tem o que fazer Vamos torcer E se Deus quiser Final do ano É comemorar E mudar totalmente O cenário Que estava estabelecido Nesse começo de ano E agora sobre essa guerra Extracampo entre Flamengo Fluminense Versus o Vasco Porque o Vasco Entrou com pedido na justiça A doutora Juíza Paula Silva Ela deu favorável ao Vasco Para ele poder utilizar O Maracanã Contra o Palmeiras Se eu não me engano Domingo que vem E aí o que acontece O gramado do Maracanã Já vai ter o jogo Do Fluminense no sábado E é sempre bom lembrar Quem paga a manutenção Do Maracanã Quem pagou a troca do gramado Foi Flamengo e Fluminense E o Vasco Não bota um centavo lá Aí quando é favorável Para o bolso do Vasco Ele entra na justiça E consegue É muito complicada Essa situação Até porque eu gosto Sempre de lembrar Que a gente não tem estádio Mas a concessão Está com o Flamengo E o Fluminense O Fluminense está meio que na aba Mas também está ajudando Financeiramente Ele só não pôde Assinar o papel Para poder gerir Junto com o Flamengo Mas a situação é a seguinte O Flamengo e Fluminense Entraram ali com um pedido No plantão judiciário Para derrubar Para vetar Essa situação Da doutora Que ela autorizou A partida Até que Tenha uma votação decente Porque se o Vasco Abrir Venda de ingressos Fica muito mais complicado Para poder recorrer Dessa situação Esse efeito suspensivo Pedido pelo Flamengo E Fluminense Pelo menos até Ser dado vista Nesse caso Então Flamengo e Fluminense Aguardam O justo É que quem paga Pela manutenção É que usufrua Do bem Vasco tem São Januário Tem lá em Genhão E quer jogar no Maracanã É um direito deles Entrar na justiça É um direito também Do Flamengo Recorrer E foi A situação que ocorreu Vamos aguardar E ver Qual vai ser o desfecho O resultado Na justiça E não é novidade Que o Flamengo Está atrás De um volante Que para mim Eu gostaria De ver Mais chances Para o Igor Jesus Pode ser que o volante Que a gente esteja procurando Já esteja ali Debaixo Dos nossos narizes Mas O Flamengo Que é o Hércules Do Fortaleza Jogador ali Que é um bom jogador Uma promessa Um jogador Que tem um valor alto O Fortaleza Estabeleceu 11 milhões de euros Para a venda do atleta E aí Os valores pedidos Para o Fortaleza Liberar ele para o Flamengo Esfriaram a negociação Segundo o Coluna do Fla Porque eles pediram Por 70% do passe do atleta 7 milhões de euros Praticamente O valor total Se a gente for colocar ali A porcentagem O desconto é mínimo Para a venda do atleta ali Perante Fortaleza E o Jorge Sampaoli Vai ser crucial Nessa negociação Segundo o Coluna do Fla Para vocês saberem 7 milhões de euros Dá em torno de 38 milhões de reais Mas o Coluna do Fla Também mostrou Que o Fortaleza Deu uma outra alternativa Se o Flamengo Quiser comprar 50% do passe do atleta É só desembolsar 5 milhões de euros Que dá um valor bem alto Em torno de 28 milhões de reais 27 milhões de reais Para mim É um valor surreal Para um jogador Que realmente É um bom jogador Mas Quando os clubes Vem que o Flamengo Que quer negociar Já enche os olhos deles Eles já ficam ali Com o olhão Querendo o nosso dinheiro E a diretoria vai Tentar Fazer com que Seja melhor para o Flamengo Melhor para o jogador E melhor para o Fortaleza Caso essa negociação Não vá para frente Que a gente olhe Por favor Já desde já Mesmo a situação Indo para frente Para o Igor Jesus Que é um jogador Que pode jogar Como volante Como um cara ali Que rouba As bolas E consegue ter fôlego Até o final da partida Como era O João Gomes Não que eles sejam idênticos Mas é um jogador ali Também de combate Franco combate Ao adversário Valeu na ação Número Negra Estamos juntos Fiquem com Deus Até a próxima E fui